Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo venho com a análise que preparei para o capítulo 306 da série Imanet, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passar para o nosso vídeo. Seher diz que você vai nos deixar aqui sem se preocupar com todos aqueles que ama você. Iman também diz que sim, se necessário. Seher também sai da sala chorando. Iman não suporta o choro de Seher, mas se sente compelido a fazê-lo. Ele então aponta para a porta, mas não abre a porta. Lágrimas também brotam dos olhos de Iman. Iman. Ele também não está satisfeito com esta situação. Quem é deixado para morrer? Mas ele havia dito que era melhor morrer do que tomá-lo de cana. Será à tarde. Iman está sentado sozinho no quarto. Seher também se senta na sala de estudo. Iman acaricia o travesseiro de Seher. Seher está muito triste. Iman acaricia o travesseiro de Seher. Seher está muito triste. Ele não pode suportar que Iman perca esta oportunidade. Iman sai da sala. Olhe para Seher. Ele vai até ela. Eu entendo você muito bem. Ele entende como você está com raiva de mim. Você está magoado. Você está com medo. Mas você também me entende. Se eu aceitar a ajuda dele, não posso ser o mesmo de antes. Deixo de ser eu. Seher diz porque você não pode ser o mesmo de antes. Não posso viver com a cura que dirá dele sem tê-lo em meu coração. Não suporto de ver minha vida a ele. Você está com raiva. Talvez não me perdoe. Mas esta é Iman, que você ama. Não posso mudar. Seria como morrer em vida, ele diz de mim. Seher ainda está chorando. Iman quer acariciar o cabelo dela, mas não consegue. Iman se levanta de Seher e vai embora. Alicera sentou-se para conversar com a senhora. A senhora Seher diz que está tudo bem. Estou ouvindo. Tia Alicera, prometi que você ficaria longe de Dungu, mas não consegui. A razão para o seu pedido de mim é um mal entendido. Porque você não entendeu o que aconteceu entre nós e Dungu. Conta a história que a camisa está naquela casa. Parou de comer ou beber quando saiu. Eu vinha aqui o tempo todo para não ficar sozinha. A garrafa de óleo caiu enquanto cozinhava nesta camisa. Minha camisa estava manchada, a emoção a levou a derrubá-la. Até mostrar a mancha na camisa. Alicera, você conhece sua filha melhor do que eu. Ele diz para não nos culpar por terminar injustamente nossa amizade. Seria também, eu confio em você. Ele diz que estou tão chocado porque confio muito em você. Mas a senhora Seher não acreditou. Porque quando eu for ver Dungu ali, devo comê-los. Ele diz que vão encontrar uma lei para separar vocês. Será de manhã. Eles vêm ao escritório. Volkan vem atrás deles. Ali vai até a mesa de Volkan. Dungu diz que se você quiser, posso pegar o arquivo que vamos trabalhar com o comissário. Volkan coloca a mão no arquivo. Diz que estou trabalhando nesse arquivo desde ontem. Se você quiser eu continuo. Ali diz ok, continue. Dungu e Volkan vão em uma missão. Seria liga para Ali. Ela pede que ele a visite. Ali imediatamente se vira para a senhora Seria. Zoal e Kanan estão tomando café da manhã na mesa da sala de jantar. Zoal diz oh como você está confortável. Kanan diz que eu sei. Seher vai convencê-lo. Kanan diz o que você fez. Conseguiu falar. Convenceu o Yama? Seher fica em silêncio. Yama virá também. Justiça pergunta à senhora sobre seu irmão. Ele diz que tomou café da manhã cedo e foi para o jardim. Duygu e Volkan estão de plantão. Enquanto espera no carro, Volkan traz chá. O sentimento também é de admiração. Você costumava fugir quando havia essas tarefas. Ali disse que você não deu ao comissário. Fiquei muito surpreso. Volkan, você também me entendeu mal. Ele diz que devemos nos conhecer desde o início. Volkan fica doente novamente. A emoção é agitada. Diz que você não estava doente. O que aconteceu? Ele diz que vou levá-lo ao médico. Volkan diz que estamos de serviço. A sensação é que eu fico aqui. Diz que vou chamar um táxi. Você está indo para o hospital certo. Ali também veio até a senhora Serra. Ali diz meu filho. Primeiro quero te pedir desculpas. Ele diz que estou muito chateado com esses mal entendidos. Duygu sofreu muito e diz que agora quero que ela seja feliz. Estou ciente da minha doença. Não sei como sair dos meus ataques de nervos e esquecimentos. Mas quero ser tratado. Diz que minha mãe morreu da mesma doença. Ele desmaiou no asilo. Ele pede ali para encontrar um bom médico e uma boa clínica. Ali diz que não seria melhor discutir isso com Duygu. Senhora Serra, Duygu não me deixa. Ele diz para não falar com a clínica como se não soubesse. A senhora Serra procura um novo plano. Na mesa do café da manhã, o telefone da irmã toca. O interlocutor é nidinho. O cérebro inteligente diz que cair da varanda não é acidente, mas assassinato. Ele diz que com certeza será um de seus inimigos. Encontramos um bilhete na flor. Na nota, eu vou-te matar antes que minhas mãos fiquem sujas. Vou-me livrar de você o mais rápido possível. Yaman conta o que Nadim disse na mesa. Yaman diz que vou matar aqueles que fizeram isso com minhas próprias mãos. Serra começa a chorar quando ouve isso. Serra disse que não pude agradecer ontem. Diz que você foi e foi testado nessa bagunça. Zual, eu não entendo Yaman, porque você não aceita. Se ele não está pensando em si mesmo, deixa eu pensar em Yusuf, em você. Ele diz que só você pode convencer Yaman. Cana diz para convencer Yaman que a vida de Yaman está em suas mãos. Ali promete investigar. A senhora Serra diz que Duygu não deve saber disso até que cuidemos de tudo. Ali diz que tem algumas coisas para fazer e depois cuidará disso. A senhora Serra manda Ali. Ele diz ao seu assistente que não deve dizer nada a Duygu. Yaman pensa no que Nadim disse no terraço. Enquanto isso, Zinha chega. Ele diz como você está. Você parece distraído. Fique bem. Eu vou ficar bem também. Tudo vai ficar bem. Yaman diz que você vai ficar bem. E se você estiver bem, eu estou bem. Ele a deixa. Você está agindo como se estivesse tudo bem. Você dá esperança. Bem, quando eu morrer, diz o que vou dizer a Zia Abiyad. Ela se foi. Canan também os ouve. Ele diz que não conseguiu convencer um marido incompetente. Ele diz que eu tenho que pensar em outra coisa. Volkan veio ao médico. Ele diz que precisa de cirurgia. Diz que o tumor está crescendo. Volkan diz que eu irei até onde ele for. Ele diz que pode ter outras personalidades devido à localização do tumor. Volkan diz que continuarei vivendo com drogas a menos que pior. Ele sai do quarto do médico. Canan chega a Zia. Ele diz como você está filho. Você está bem? Ele diz que plantou flores para Yaman. Maman diz que você não está bem. Algo aconteceu. Canan diz que isso também não aconteceu. Zia topas. Havia também Canan, mas não me diga que você ouviu isso de mim. Ele diz que a vida de Yaman pode morrer em perigo. Zia diz que ia melhorar, mas encontrou uma peça ruim. Canan Zekid caiu da sacada do hotel onde estava hospedado. Ele diz que não está apto para ser um doador. Isso deixa Zia doente novamente. Zia entra na casa. O que Canan disse continua passando por sua mente. Lembre-se do momento em que Yaman caiu e desmaiou. De maneira nenhuma. Ele repetiu. Ele entra em seu quarto. Yaman vai morrer. Mas ele disse que estou bem. Zeki disse que estou bem. Ele disse que estava tudo bem. Então eu não me incomodaria. Zia ouve a voz de seu pai. Esperando por seu irmão, a sala ouvirá as vozes que virão até mim como Yalzi. Só você ficará sozinho. Ouça as vozes. Ele sai de seu quarto caso ele e Yaman se encontrem. Volcan fala com Dungu, que está de volta ao escritório. Volcan diz que não tem nada. Enquanto isso, Alio liga para o comissário. Ele está a dois quarteirões e pede que ele venha. A emoção sai. Volcan tem mudanças em seus movimentos causadas pelo tumor em seu cérebro. Yaman chega a Seher. Ele diz que eu não quero que seja assim. Seher me diz também. Ele diz que me dói mais estar longe de você. Enquanto isso, Seher chega. Ele diz que Zia escapou da mansão. Ele diz que eles não conseguiram encontrar o que procuravam em todos os lugares. Yaman diz que eu sei onde ele está. Dungu se pergunta porque ali ligou. Ele comprou uma bicicleta para ali e Dungu. Dungu está feliz em vê-lo. Volcan os observa de longe. Yaman e Seher vão ao túmulo de seu pai. Zia cavou duas covas para ele e Yaman. Vamos morrer juntos, diz Yaman. Chegamos ao final desta sessão, amigos. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Tomar cuidado. Vejo você em outros vídeos. Tchau.